Música Todo dia me sonha, me convence que o céu Música Muita solidão é pretensão de quem fica Escondido, fazendo conflita Todo dia tem a hora da sessão que eu mojo Só entendo que eu namoro Agora vou fora Estamos no tempo no bis No dia nascemos No dia nascemos Música Música Vai acordar e nasce a te ver Enquanto eu te arreti, me tem nome do amor Só daqui é que eu fiz Um hora aqui, outra aqui E um vai e vem nos dias com a Cris Enquanto eu te arreti, só pra exercitar Todo mundo sente, é o presente sempre Um dia nasceu feliz Um dia nasceu feliz Um dia nasceu feliz Um mundo em pé a volta Que a gente dorme Um dia nasceu feliz Essa é a vida que eu fiz Um mundo em pé a volta Que a gente dorme Um dia em volta Todo corporente Ele só vai exercitar Todo músculo que sente Me pega o presente Eu quis Meu dia vai ser feliz Meu dia vai ser feliz O mundo inteiro acordar E a gente não ir Meu dia Meu dia vai ser feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar E a gente não ir Vem comigo, senhor Tenta assim, ó Legal Vai, vai, vai Só quero saber...